Sem mancada, sem pederachia. Não, não, é papo reto. Aquele bagulhinho do come, come? Não, né? O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que derreta. Tá ligado? Muita, muita luta. E eu sou muito temente a Deus. Eu posso não estar seguindo o caminho certinho, tá ligado? Mas eu acredito muito em Deus. E acredito que, tipo assim, mano, por mais que meus bagulhos não sejam de acordo que Deus quer pra mim. Mas eu não faço... Não, tipo assim, o bagulho que eu faço, assim. Deus não tá no funk. Deus não tá numa putare. Não, porra. Com tudo respeito. Deus não tá numa música de usar droga. Não tá, porra. Pô, Deus inventou as drogas. Não, não fale desse bagulho, tá maluco. Ué, mas as drogas não são plantas naturais que nasceram da terra? Não, as drogas você fala de tudo. Deus inventou a cocaína, não. Deus inventou a possibilidade de existir a cocaína. Ah, pelo amor de Deus. Nosso pensamento é diferente, tá ligado? Mas Deus não inventou a possibilidade. Se Deus criou o mundo, Ele também criou a possibilidade de algo existir dentro do mundo. Negativo. Tipo assim, é complicado. Aí, Deus criou a Cracolândia, não. Deus criou a Cracolândia. Deus criou a Cracolândia, então fala o porquê. Porque Deus deu a liberdade pro homem. Ele deu a liberdade, então você faz o que você quiser, correto? É, exato. Então não foi Ele que fez o bagulho. O homem em si fez o bagulho. Pegou a visão? Deus te dá o livre-arbítrio. Sim. Você pode fazer. Então você fez. Não foi porque Deus fez o bagulho. Você fez o bagulho. Pegou a visão igual a garrafa d'água. Foi Deus que fez? Não. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode se aperfeiçoar, você pode ser inteligente. Mas Deus deu a probabilidade pra que algo assim existisse. Tudo no mundo. A gente não tô falando que Deus tá errado em ter dado, mas eu tô falando que se você quer dar liberdade, você não tem como dar o mundo perfeito ao mesmo tempo. Complicado. Eu não posso. Tipo assim, o mundo perfeito era o Éden. Aí eles cometeram um pecado. Aí já não era mais perfeito. Aí veio a Terra. Aí veio nós, ser humano. Tipo assim, mano. Cometemos falha, cometemos acerto. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo. Pelo menos é a minha visão do que eu aprendi, tá ligado, mano? Eu não vou falar, porra, Deus criou a maconha. Não tem lógico eu falar esse bagulho. Pô, mas se você... Deus tem um pouco de lógico, porque a maconha é uma planta derivada da natureza. Ou seja, ela surgiu naturalmente. Não foi o homem que criou. Você fuma ela natural? Não fuma natural. Você fuma natural? Sim, como assim? Por que ela não é natural? Ele não fuma prensado. Ele fuma a flor mesmo. Ele fuma a flor. Natural. Mas você já é viciado nessa porra. E tudo que é viciado não é bom. Então não põe em culpa de Deus. Você é viciado em oxigênio. Hã? Porra, esse cara é um pela saco do caralho. Você é neurônio. Porra, qual é? Tipo, é um bagulho... Eu não gosto de falar bagulho de Deus não, tá ligado? Tá, mas assim, a última coisa então. Tu não acha que Deus fica feliz por você ter vencido? Não, ficar feliz é uma coisa. É igual eu falei. Deus não... Eu não... Um exemplo. Vamos botar uma música... Uma música escrota, de putaria. Tá. Uma música que eu não gosto muito de putaria não. Eu gosto mais de uma realidade, um bagulho mais par. Tá. Deus não tá naquilo ali. Tipo assim, um bagulho obsceno. Deus não tá, viado. O papo reto. Pelo menos é o que eu aprendi. Eu tô sempre... Por isso que eu sempre falo. Essa é a minha visão. Tá ligado? Não tô falando que é um bagulho concreto. É certo. Ó, Deus não tá nessa porra. Não. Eu tô falando que é a minha visão. Não, e é possível que Deus não esteja nessa porra mesmo, tá ligado? É o que eu me amo mesmo. Eu acho que o lance é mais... Tem mais a ver com você do que com o que você produz, eu acho. Tipo assim... Tipo, se você tá feliz, você lutou pra caralho. Hoje tu dá uma condição maneira pra tua mãe, pra tua irmã, o caralho. Aí sim. Tipo assim, Deus te agrada você não fazer mal a ninguém, você subir com o seu esforço. Isso aí. Tá ligado? Deus te agrada, mano. Tipo, pelo menos é o que eu aprendi, tá ligado? E ele até te ajuda ao quê? É... Te livrar do mal, tá ligado? É... Muitas coisas ruins, eu particularmente acredito. Que tem pessoas que assim como ora pro nosso bem, tem gente que ora pro nosso mal, tá ligado? Tem muita gente, ainda mais o maluco do... É foda, né? Quem entendeu, entendeu? Então, tipo assim, é muitas coisas boas que existem no mundo e muitas coisas ruins. Tem muitos espíritos bons e espíritos ruins. Então, tipo assim, Deus tá naquilo ali que tipo assim, se você for temente, você orar igual eu, oro toda noite, tá ligado? Não que seja uma coisa que eu vou ficar rico. É um bagulho que eu absorvi pra mim, na minha cultura. E faz bem pra tu. E faz bem pra mim, tá ligado? E eu não tô te afetando, não tô afetando ele. Tá ligado? Então, Deus, tipo assim, te ajuda porque você não tá roubando ninguém, você não tá afetando, você não tá degrenindo a imagem de ninguém. Cara, Deus te ajuda mesmo se ele não fizer nada, mesmo se ele nem existir. Eu tô viajando aqui. Se ele nem existir, ele já te ajuda porque essas ações que você toma e a tua crença te faz bem. Não. Tá ligado? Eu acredito, desculpa te interromper, eu acredito em 10%, tá ligado? Eu acredito, tipo assim, eu não vou na igreja dar uns 10%, mas às vezes eu dou, tipo assim, umas 5, 6, cesta básica pra alguém. Isso é foda. Isso é foda. Muita gente não vê, porra, negão, você não faz nada. E eu fico quieto. Porque eu não tenho que fazer pra você ver ou pra você ver. O meu paizão sabe que às vezes ele que vai fazer a missão. Qual é, mano? Leva lá esse bagulho. Pô, mas o negão não veio, porra. Não deu pra eu ir, mas o necessário tem, que você não tá no aperto pelo menos esse mês aqui. Então eu acredito nesses bagulhos. Eu acredito, mano. Eu canto meus bagulhos. Eu tô em devido lugar. Mas eu sempre, tipo assim, tocar a mente centradona. Tipo assim, Deus me guarda aqui. Tipo assim, peço pra me livrar dos fofoqueiros que tem muita gente, porra, invejosa. Que cria uma fofoca. Que aquela fofoca mentirosa acaba passando como uma verdade. E, tipo assim, tenta endegreir nessa imagem, tá ligado, mano?